Olá pessoal, em setembro de 2019, eu realizei esse vídeo aqui, ações da Oi, vale a pena comprar papéis da Oi. E aqui, eu expliquei nesse vídeo que, em hipótese alguma, eu compraria ações da Oi. Na ocasião, a ação estava custando R$ 1,03, e comprei várias ações do BPPAM, bem interessante. Estou entrando aqui, na corretora, e está aí, hoje estou com lucro no BPPAM, R$ 54,00 aqui, e a ação da Oi caiu. Né pessoal, está aí, a ação da Oi caiu, e o BPPAM hoje está subindo, bem interessante. E vocês querem saber por que eu não compro ações da Oi? Então, eu não compro ações da Oi, pois, através de um vídeo, descobri que ações, que empresas, em recuperação judicial, você pode ter problemas com ela. Acompanhe esse vídeo a seguir. Jogo, com essas pequenas armadilhas de notícias e fundamentos, e aplicação do timing gráfico de uma forma mais simples, menos poluída. Você falou a palavra-chave, não poluíram. Qual que é a precidade que você costuma ver para montar carteira? É diário? Eu gosto muito dos 60 minutos, até o brinco no fechamento de mercado, que acabou agora há pouco, pega a lupa, pega a lupa, põe nos 60 minutos, que dá para ver algumas retomadas de movimento, pivô. Então, traz se está um pouco esticada a movimentação, se tem gaps para buscar aí, recentes gaps de abertura. Então, 60 minutos para um swing trade, por uma carteira mensal, até uma semanal, que o pessoal está pedindo muito aqui para o Berê, ele está avaliando aí com vocês. Está me colocando na fogueira aqui. Alguns spoilers para o futuro.